Salva pra viagem da vizinha FF, tu aí quer ganhar 2.000 diamantes de graça? É isso mesmo! Clica no link que tá nesse comentário fixado, pode clicar de boa que é seguro, você vai ser viado pra um formulário e vai ter a chance de ganhar 2.000 diamantes de graça. E rapaziada, trazendo mais vídeo top, o ultimo batido um milhão, então é o ultimo, parabéns, que Deus possa absorver a sua caminhada e, véio, muito sucesso pra vocês, é só o começo. E é isso, vamos lá, confira a reação dele, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Você aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Oi, tá me ouvindo ou não? Eu não tô falando nada não. Tá só animado, hein? Então? Não, eu tava focado em outra coisa, pegou um milhão. Boa, boa. Boa. E na próxima já vou ficar, na próxima já vou ficar de reserva. Por quê? Eu vou meter o degradeiro. Pra alguém que der gelo, eu tô com medo. O degradeiro? Eu quero ver, tenho que ver, tenho que ver. Eu tenho que ver também. Ah, pode, palma. É nóis. Oi. Depois eu quero ver a placa, hein. Beleza, mano. Valeu, é nóis. Valeu, parabéns. Valeu. Ai, tropa. Chegou a grande hora. Depois de muito tempo. Vão! Tropa, acho que a máquina vai descarregar no meio do corte, mano. Mas acho que vai descarregar no meio do bagulho, viu, tropa. Discurso? Ah, esqueci o discurso. Discurso, hein. Muito obrigado. E... Pera aí. Valeu, pô. É nóis ou não? Pera aí, tropa. Rapidão. Valeu, te amo, mano. Então, pera aí, rapidão. Deixa eu ver se tem outra bateria ali. Se descarregar no meio do corte, você vai ficar embaçado. Ai, mano, que nojo. Vai sujar meu quarto todo. Tropa, eu não tomei banho ontem. Deixa eu só fazer um teste, né? Só o teste. Ó. Ah, bem marido. E o pai vai ficar, cara. Olha o teste, menino. O pai vai mandar régua, caralho. Meu cabelo tá tão lindo. Tropa, acho que eu não tenho outra bateria, não, mano. Pô, vai sujar meu quarto todo. Quatro. Ai. Você é louco, né, mano? Tropa, o discurso é que só obrigado. É... Que a meta de humilhar é muito difícil, mano. Quando antes de eu começar no YouTube, antes de eu nem jogar Free Fire, eu já via, tipo assim, ficava imaginando, tá ligado? Caralho, humilha muita gente, mano. É muitas pessoas pra se inscrever no seu canal e pá. E tipo, bagulho é... O bagulho é... É surreal, viu, Tropa? Um milhão usado. A comunidade do Free Fire é muito grande, mano. É, tanto que tem muita gente que, tipo assim... Pra alguns que tem uns ídolos maiores, pode ser uma... É uma coisa pequena, tá ligado? Porque os caras já tem muito... Mais de um milhão, tá ligado? E pá. Aí pra alguns pode ser... Ah, besteirinho, um milhão, pá. Mas porra... Um milhão muita gente. Quando eu comecei, pá, como eu ia dizendo. Mano, bagulho é surreal, Tropa. Tem nem o que dizer, né? É, a tão sonhada placa vai vir aí. E... E é isso, mano. Não tem muito o que falar, não. É igual o trabalho de escola. Caralho, mano. Vou ter que raspar aqui. E valeu, obrigado. Geral que me acompanha desde... Deixa eu ver. Deixa eu ver quando foi minha última live. Minha primeira live. Acho que nem vai dar pra não me ver minha última live, Tropa. Porque é muita live que eu já fiz. Mas eu vou arrastando tudo aqui pra baixo pra ver qual foi. Hum, acho que esse canal tem mais de dois anos. Só de Free Fire. É, dois anos. Isso mesmo. Minha primeira live faz dois anos atrás, ó. Ao vivo ruchadão. Deixou por... 2019. Deixa eu mostrar pra vocês. 2019. Aqui, deixa eu tirar esse overlay aqui. O overlay não consegue tirar. Mas foi 31 de... De 2019. Vai com a touquinha e tudo, pá. Boniquinho. Que chorar aí é meu sonho. Orgulhoso do Sayajin. Jamais chorará. Então, Tropa. Mas, tipo... É... Meio que... A gente cresceu sem ter... Meio que... Ter que babar os outros, pá, né? Sem querer falar pra ninguém. Mas, pô... Foi difícil pra caralho. Pensei que eu nunca ia pegar essa placa de um milhão, mano. Porque... É muito difícil... É... Pegar inscrito no YouTube. Tá ligado? Ainda mais que eu não posto vídeo. É só lives. Live, 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 live. E... Aí eu pensei que eu nunca ia pegar, mano. Mas aí pegamos. Uhul! E o rei tatuar aqui, ó. Vou tatuar aqui, Tropa. E... Mas valeu geral que fortaleceu aí. De verdade, eu sei quem são, né? Elizin, Jordan, dois falsos. Não, Jordan ainda deu uma divulgada no Twitter. Mas é Elizin, porra. Fala, Tropa. Amigo, não botou nenhuma. Arrasta pra cima. Que isso? Ó, meu mano Rafael. Meu mano Rafael. Meu amor Gabriela. Rapaziada toda da Fosseca e da VK. Birutão. Strong. Então tudo no meu coração. Vocês também. Tudo no meu coração. E a nós. Tropa, vamos mandar logo a régua. Que até eu tô ansioso pra me ver careca. Deixa eu mandar só de ladinho, mano. Só pra ver como é. Mano, eu tô com vontade de raspar logo assim, Tropa. Caralho, o Pan é louco. Caralho, o Pan é louco. Caralho, o cara vai ficar gato até careca. O Strong tá viajando, Tropa. Tropa, mas um bagulho, hein. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô feliz pra caralho. Então isso aqui pra mim é o de menos. Tipo, e pra mim isso aqui é um bagulho surreal, tá ligado? Que eu fiz essa meta. Já pensando que não ia pegar, mas pegou. Isso aqui é só a consequência. É um cara quinha, porra. É um cara quinha, porra. O pai é louco, menino. Espera aí, deixa eu mandar um grau aqui. Minha cara não muda nunca. Então, eu tô com certeza. Eu tô com vontade de raspar logo assim. Eu tô com vontade de mear. Só que tá branquinho ainda a raiz do meu cabelo Ah não ficou um careca careca não Mas tá Tá naquele pique Vou tirar aqui no canto da orelha Peraí deixa eu encostar mais assim e me dá uma conferida É, tá um gatinho O número que tá até escorrendo É, tá um gatinho É, tá um gatinho É, tá um gatinho É, tá um gatinho Ó, tô só aqui do lado já é Não, vou raspar a sobrancelha não Sobrancelha já raspei com 500 mil Mas vocês querem me deixar um calango, né É, tá um gatinho É, tá um gatinho É, tá um gatinho Cabelozinho não quer sair não, hein É, tá um gatinho Ai Eita mano, tô sujando tudo de cabelo Não, peraí Não, peraí Só chamou o Biruto pra tirar essa parte de trás Trocou muito horror Peraí rapidão Ó o Biruto aí Ó o Biruto Peraí troco, só falta a parte de trás e já era Só pensar no meio aqui ó Aqui ó Atrás do Tio Cabeça de rolando 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 Cabeça de rolando Tio Cabeça de rolando Tio 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 É o avatar, é, menino? Já foi, ele. Já foi? Já foi. Já era, tropa. Agora é só tirar aqui, ó. Minha cabeça tá oval, mano. É oval minha cabeça. Do jeito que minha cabeça tá. Então é isso. Desafio comprido ou não? Fala aí, tropa. Rapaziada, desafio comprido aí. Tudo tá filmado lá na live. Rapaziada, bati um milhão. Tô feliz pra caralho. Eu não... Claro, né? Tô doente, então... Se falar... Tô doente. Nariz aqui entupido, mas... Pô, tô feliz pra caralho ter batido essa meta aí. Com muito esforço, muita dedicação. E com o apoio da rapaziada toda aí. E tô feliz pra caralho. E é isso. E um beijo pra todo mundo. Ainda tô em live aqui. E é nóis. Vem! Tropa brigadão mesmo, hein? Ó pro resto. Sem vocês... Sem vocês eu não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. O macete do vai além. Ó o cabecinha de ovo. Tropa, desafio comprido ou não? Fala aí que eu não vou dar uma olhada, viu? Pai louco, menino. Eu tava querendo fazer um bagulho sem... Sem tipo, sem coisáter. Mas porra, não dá não, tropa. Tava pensando pra caralho, mas não... Porra, eu fui dar uma olhada na live do Rafa, se ele tá me olhando. Beijo, Rafael. Beijo também pro meu amor, o Gabs. Beijo pra todo mundo. Ed, Biruta, todo mundo aí. Minha line. Rapaziada aí da... Da minha live também. Porra, só os fechados, tropa. Só falei que é fechado. E quem eu esqueci, me desculpa. Stronguinho também. Tá ligado? Rapaziada que tava comigo sempre. Não... Ai, mano. Eu não quero falar de ninguém, mano. O pai quase soltou um andar brabo aqui, viu? Tá, Mac. Mas valeu, tropa. Geraldo que me ajudou a chegar nessa meta aí. Meta, porra. Sonho de muitos. Poucos conseguem. E é isso. Mas com... Se fosse dedicação, a gente vai pra cima, tropa. Suave. Acho que é isso, né? Então, acho que agora a nova live 4x4. Tava até demorando essa porra chegar. Sem babar uso de ninguém, caralho. Sem ficar de mimimi. E o que me divulga aí pra pegar milhares. Porra nenhuma, caralho. Nós que nós, porra. Nós por nós nessa porra. Fala, tropa. Rapaziada, subiu uma tag no Twitter aí. Agradeci pra caralho. Nós pegou uns inscritos maneiros. Fala, tropa. Porra. Tchul 9 também, fechado comigo, tropa. Tchul 9, obrigado, mamu. Esqueci de agradecer o Tchul, mano. Tchul também. Tá ligado, tropa? Então é isso. E... E também, tropa. Não sei se eu tenho que agradecer mais a alguém. Tenho que agradecer também, primeiramente, a Deus, né? Por estar me dando esse momento aqui. Peguei um milhão. Então já posso morrer amanhã. Tô brincando, Deus. Ou me mate, por favor. Bate na madeira. Deus, por favor, me abençoe. Eu não... É... Obrigado, Deus. É só... Eu só tenho que te agradecer. E é nóis, meu pai. Tropa, é isso. E tamo junto, hein? E brigadão geral. O pai não vai falar mais, né? Senão eu já posso me emocionar. O guerreiro saia de nunca se emociona. Então é nóis. E... Pô, tô feliz pra caralho, tropa. Só não tô mais feliz. Só não tô me expressando mais. Por conta que eu tô gripado. Tô um pouco cansado. E meu nariz tá entupido, certo? Então... Mas, porra. Tem nem o que falar, tropa. Senão eu vou acabar chorando aqui. E, porra. Pro meu naipe posturado e calmo. Não vai dar muito certo, né? Então obrigado, tropa. Só isso que eu tenho que agradecer. Gratidão é a palavra certa. E... Vamos continuar live. My future needed clarity So I could see How you'd react How you'd react to me Tchau, tchau.